Fala aí pessoal, beleza? Aqui é o Michael. Vou mostrar aqui o game, o Need for Speed Pro Street. Vamos aqui fazer uma nova carreira. Esse jogo aqui é um jogo que saiu na época do Playstation 2, mas é um jogo muito bacana. E eu acho o gráfico também muito agradável. É um joguinho que, quem gosta de simuladores de corrida, esse aqui é um pouco arcade, mas é um jogo muito da hora, entendeu? Então eu quis compartilhar com vocês aí esse jogo. Que às vezes vocês... Ah, pô, é um jogo um pouco antigo aí, é um jogo da versão da época que saiu do Playstation 2. Mas é um game que não perde seus valores. Ah, eu sou f... fera, federástico. É federástico em jogos de corrida, mano. Eu até espero os caras, mano. Sente o barulho do motor. 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 Não! Não! Merda! Volta! Não! Ah! Não! 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 Ai, mané, bati no finalzinho Vou perder a corrida Será? Será que eu vou bater? Nossa, mané O cara me passou, mané, dei mole ali Ah, brincadeira, galera Só dei uma aliviada Só pra dar aquela emoção mesmo, entendeu? Só pra falar assim, ah, vou perder Não tem como perder, cara Sacanagem, tem como perder sim Só dá mole Pronto, agora é só curtir a vitória Barulhinho da vitória Tá lá, wins McWins Vamos à comemoração do jogo agora Todo mundo com as mãos pra cima Aí Esse cara aí, mané, o que acontece? Ele que é o campeão da região, entendeu? Aí como eu ganho o campeonato Vendo ele ficar feliz com a minha vitória Aí ele tá me provocando, ó Bem, obrigado por nos ajudar, Rio Isso foi real? Sim Oh, oh, pessoal Cooper tem que destruir Eu tô controlando um pouco o som Por causa dessas músicas aí, entendeu? Cooper tá chegando, eu tô dizendo Ele que é o rei da parada, né? Só que eu vou desbancar ele, mané Olha lá, foto dele lá no Outdoor Esse joguinho aqui é muito da hora, galera É tipo um jogo de racha de rua, entendeu? O nome já diz já, né? Leads for Speed Pro Street Que significa loucos por velocidade Profissionais da rua, entendeu? Vamos continuar Sentiu os roncos das máquinas Bora, mano, sai da frente Caraca, cara, me travou, mano Maluco, vocês tão maluco, mano Estão maluco, mano Estão maluco, mano Olha lá, agora sim, mano Não, porra Caraca, mano Que merda Bora, porra Que droga, mano Passou um monte Nossa, passou um geral, hein Ah, louco Bem mole, mano O que eu pego aqui, mano? Oh, me fecha não Me fecha não Me fecha não, velho Sai Sai Tá um louco, mano Vai, filhão Agora tem que me esforçar agora, hein Passar, vou passar, mano Tá maluco Nossa, mano Nossa, mano Pedi o controle Tá tranquilo Nossa, mano Lembrando, galera Que eu tô jogando no volante, hein Deu quem achar que eu tô jogando no controle Tô jogando no volante Uai, caraca Volta pra pista Porra, deu um lag ali agora, hein Tá lá, mano Não, meu Sabe sou eu, mano Olha lá Tá lá O lance aqui é passar a marcha, mano É meio complicado Tem que manter Tem que manter aqui nessa área verde ali, ó Mas é difícil Tem que controlar o analógico O acelerador Incrível Queimada Porra, fiz o motor morrer, mano Porra, sou eu, mano É o Mack, mano Tá lá, ó Venci, ó Em vez de estatísticas aí, ó Velocidade Top speed 121 por hora Ah, meu irmão Vambora Tá lá, mano Consegui passar finalmente Aí, eu tô no ranking Tô no terceiro round Tô em terceiro lugar Beleza Vambora Primeiro round de três Vambora Boa 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 queimada de pneu Boa 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 Vai, 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 vai Passei, mané Tá lá Tá lá Ganhei esse otário Tô lá em primeiro, ó Bora Valeu galera, muito obrigado por ter visto o vídeo até aqui Se você gostou, deixe nos comentários aí o que você achou do vídeo E não esqueça de deixar o joinha Tamo junto e misturado Até o próximo vídeo Se você não for inscrito, vem fazer parte da família MacGamesMac Tamo junto e misturado Falou